Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou mostrando aqui esse clipe magnético giratório da GoPro. É mais um acessório que você pode usar na sua GoPro. Como a minha é a Hero 9, aí eu utilizo nela para fazer alguns vídeos. Esse acessório eu posso colocar na minha bicicleta, na minha mochila ou qualquer outra superfície que tenha ferro, né? Porque essa parte aqui com o imã, ela fica grudada em qualquer parte que tenha ferro. Essa parte aqui de cima é onde coloca a câmera. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A gente coloca aqui, né? Pega o outro suporte, prende aqui e fica preso aqui. Como é giratório essa parte aqui do clipe, você pode colocar dessa forma aqui. Prendeu aqui, você prende em algum canto, qualquer coisa, e segura. Essa parte aqui de dentro, essa parte aqui de dentro do clipe também é de magnético. Você, quando a gente prende, tanto uma parte que acaba juntando por causa do magnético de um e da outra, isso é bom para prender em qualquer parte, entendeu? Ajuda a fixar melhor. Aqui tem essa mola com uma mola de pressão e aqui você vai vendo qual é a melhor posição que você acha que deve filmar usando esse clipe. Por exemplo, pessoal, essa aqui é a minha bicicleta e fica aqui presa nesse suporte aqui da bicicleta, a GoPro. Também pode ficar em cima do guidom, mas vai depender de cada bicicleta, né? Eu acho mais próprio ficar aqui nessa parte porque tem esse apoio aqui do garfo da bicicleta, mas você pode colocar em outra parte da bike. Olha aí pessoal, o clipe aqui na geladeira, esse clipe ajuda a você fazer vídeos, né? Você filmando, você mesmo, né? Porque para quem não tem, por exemplo, de pé, você pode colocar em uma posição boa, né? Uma posição assim alta, que dê para filmar bem seu rosto, seu corpo todo e fazer seus vídeos. E como é forte o magneto desse clipe. Muito bom. Obrigado.